Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Eu acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo vale Eu acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Em teus braços é o meu descanso